Já pensou em aumentar seu patrimônio financeiro sem precisar trabalhar exaustivamente todos os dias? Parece um sonho, certo? E esse sonho tem nome e sobrenome, renda passiva. Saudações, eu sou o Alan da Silva e hoje vou contar como é possível ter uma fonte de renda constante e segura sem precisar de tanto esforço. Até porque, quem não sonha com a dependência financeira, não é não? Mas afinal, o que é renda passiva? Basicamente, renda passiva é o dinheiro que você ganha de forma recorrente, sem a necessidade de estar ativamente trabalhando para conseguir. É simplesmente o oposto da renda ativa, que depende diretamente do seu esforço, como o salário que você recebe no começo ou no final do mês pelo seu trabalho. Para deixar ainda mais claro, vou trazer a primeira diferença entre renda passiva e renda ativa. Como o nome já diz, a renda ativa é aquela que você precisa trabalhar ativamente para ter. Como é o salário que você recebe pelo seu emprego ou o pagamento por um serviço que você prestou. Se você parou de trabalhar, a renda ativa, consequentemente, também para. Já a renda passiva é diferente. Uma vez que você estabeleceu uma fonte de renda passiva, ela continua gerando dinheiro para você, mesmo que você não esteja trabalhando ativamente. É isso mesmo. Seria ganhar dinheiro mesmo enquanto dorme. Bom demais, né? Existem vários tipos de renda passiva, cada um com suas próprias características e benefícios. Eu trouxe aqui algumas para tentar mostrar com mais clareza essas oportunidades. Royalties. Se você criou algo como um livro, uma música ou até mesmo uma patente, você pode ganhar um royalties sempre que alguém usa ou vende essa criação. Lucros. Se você possui parte de uma empresa, você pode receber uma parte de lucros dela regularmente. Aluguel. Investir em imóveis e colocar eles para alugar pode gerar uma renda mensal sem necessidade de envolvimento constante. Investimentos. Investir em ações, fundos imobiliários e criptomoedas podem proporcionar rendimentos regulares. Mas, Alain, qual é a melhor opção? Bem, isso vai muito de seu perfil e objetivos. O que é inegável é, uma das maiores vantagens da renda passiva é a possibilidade de alcançar a independência financeira. Com fontes de renda passiva bem estabelecidas, você pode ter mais liberdade para escolher como passar o seu tempo. Seja trabalhando em algo que ama, viajando com seus entes queridos ou até mesmo se dedicando a novos projetos. A renda passiva permite que você se preocupe menos com a estabilidade financeira e mais com a sua qualidade de vida. E, claramente, isso não vai ser do dia para a noite. É preciso bastante organização e uma estratégia bem definida. Mas, Alain, eu posso ter minha renda passiva começando aos poucos? Minha resposta é claro. Eu vou citar algumas oportunidades que não precisam de um investimento inicial gigante para você ter uma ideia. Inclusive, no nosso blog e no nosso YouTube, você pode aprender mais sobre cada uma. Ações pagadoras de dividendos. Investir em empresas que pagam dividendos regularmente aos seus acionistas. Fundos imobiliários. Aplicar em fundos que investem em imóveis e distribuem os lucros dos aluguéis aos seus investidores. Tesouro direto. Investir em títulos públicos que pagam juros periódicos. Staking de criptomoedas. Participar da validação de transações das redes blockchains e ganhar recompensas em criptomoedas. Como eu falei, ter renda passiva não é algo do dia para a noite. Se fosse fácil assim, estava bom demais, né? Para começar a ver aquele dinheiro suado julgando a seu favor, é necessário seguir algumas dicas. Planejamento financeiro. Antes de começar a investir, tenha um bom planejamento financeiro e defina seus objetivos. Hábito de investir. Crie o hábito de investir regularmente, mesmo que sejam pequenos valores. Esteja sempre informado. Fique atualizado sobre o mercado e as oportunidades de investimento. E de novo, eu falo do nosso blog e o canal do YouTube, onde você encontra conteúdos educativos que podem te ajudar bastante. Crie uma carteira diversificada. Diversificar seus investimentos reduz os riscos e aumenta a chance de sucesso. Falando nisso, na descrição, eu vou deixar o link para carteiras recomendadas que são criadas pelo time de research do MB. Uma forma de auxiliar você que está começando e quer montar um portfólio em criptomoedas. Agora, vamos falar sobre algo que pouca gente costuma te contar, sobre como conquistar sua renda passiva. Muita gente pensa que a renda passiva é fácil, que basta investir uma vez e pronto, o dinheiro começa a cair na sua conta. Mas a realidade é um pouco diferente. Conquistar uma boa renda passiva exige tempo, paciência e principalmente consistência. Tempo e dedicação. Como eu já falei, construir renda passiva não é algo da noite para o dia. É um processo que demora, exige planejamento e investimento a longo prazo. Reinvestimento. Muitas vezes, o segredo para aumentar sua renda passiva é reinvestir os lucros que você recebe. Isso pode acelerar o crescimento do seu patrimônio. Aprendizado contínuo. O mercado muda e novas oportunidades surgem. O importante é estar sempre aprendendo e se adaptando para não perder boas chances de aumentar sua renda passiva. E o MB está aqui para contribuir na sua jornada, sendo a maior plataforma de ativos digitais do Brasil. Se você ainda não abriu sua conta, comece agora a construir seu futuro financeiro e aproveitar a liberdade que a renda passiva pode proporcionar. O link está na descrição aqui embaixo. Mas como o MB vai me ajudar? Você pode montar um portfólio diversificado. Até porque na plataforma você conta com mais de 220 ativos digitais. E, inclusive, já pode selecionar a estratégia de staking à sua renda passiva em cripto, de forma acessível. Então, não perca tempo e dê esse passo importante na sua vida financeira. E para finalizar, se você curtiu o vídeo até aqui, deixe o seu like e inscreva-se no canal. A gente posta conteúdos e dicas e explicações de criptomoedas, renda fixa digital, uso da plataforma e as últimas novidades de renda passiva em cripto. Um forte abraço e até a próxima.